Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo, já tô passando aqui uma camadinha de base pra começar a minha esmaltação Vou tá usando esse esmalte maravilhoso, gente, é muito lindo Passo primeiro uma camadinha, tá gente, de esmalte, bem fininha, tá? Seguiu a preferência Gente, os esmaltes da Ana Hickman secam bem rápido, tá? Então passa bem rápido aí Ó, gente, a cor que eu tô usando é brilho da concha, muito bonitinho Lembrando que cada esmaltação, gente, eu vou passar três camadas, tá? Eu acho que cobre super bem e fica um efeito lindo Aí eu passei a segunda camada, já dá um efeito assim bem glow Mas eu preferi passar três camadinhas, tá? Aí também espere, gente, uma camada entre a outra pra secar bem mais rápido Olha que lindo, ele é mais puxado por roxo, rosa, né? Fica bem bonitinho Belíssimo Me diga aí qual é o esmalte que vocês querem que eu faça a misturinha com ele Que eu vou tá aqui anotando, tá? Ó, eu passei aí, acho que foi três camadas já nessa mão E é muito lindo, gente Eu já quero fazer as misturinhas, eu vou tá separando alguns esmaltes Alguns tons de esmalte pra eu tá fazendo as misturinhas com vocês Ó, gente, que lindo que fica Três camadas Fica esse glow aí Belíssimo E na luz do dia, gente, fica mais bonita ainda, tá? Então, vale a pena fazer o teste aí na minha de vocês Lembrando que esse esmalte, como qualquer outro Combina com vários tamanhos de esmalte, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like E um beijo e até mais E um beijo e até mais